A semana começou bem fria aqui na capital, temperatura na casa dos 13 graus nas primeiras horas da manhã. Essa é a primeira semana do inverno, estação marcada pelo período menos chuvoso e também com temperaturas mais amenas. E com a redução das chuvas, a tendência é o aumento de queimadas e incêndios florestais. Fica a dica aí pra gente evitar acidente. Hoje é dia de São João, feriado em todo o Nordeste. Esse feriado costuma impactar na movimentação lá no Congresso Nacional, mas pelo contrário. A semana vai ter muita movimentação, expectativa em torno da votação do parecer da reforma da Previdência na Comissão Especial e também da votação do decreto de armas no plenário da Câmara dos Deputados. E essa é a última semana pra sacar o abono salarial 2018-2019. Os valores variam aí de R$ 84,00 a R$ 998,00, dependendo da quantidade de dias trabalhados. O prazo pro saque vai até a sexta-feira. Esses destaques e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, também na TV Brasil, Agência Brasil e nas nossas redes sociais. Música Música Música